Bem amigos do Dimensão News, nós estamos hoje aqui trazendo para vocês aqui mostrando a qualidade de alguns alimentos no supermercado JJ Submercados aqui na João de Magalhães. O JJ Submercados vem há anos trabalhando para você, mas depois da nova administração do José e também aqui das frutas com o João, a coisa cresceu de modo tal que os senhores dão uma olhada por aqui. Essa aqui é a Feira Verde, o JJ Submercados tem hoje uma das melhores fruteiras em Feira Verde aqui da Praia de Tramandéi. Fica localizado na João de Magalhães, mas o JJ se especializou em trazer para a comunidade aqui da João de Magalhães, Bairro de São Francisco, Presidente Agual, uma qualidade de frutas, né, direto da Seasa, com frutas com preço mais baixo e também de qualidade. Hoje, sexta-feira, está aí para vocês frutas novas, verduras fresquinhas da Seasa para você. Para ter uma ideia, a batata branca, batata inglesa, está no preço de R$ 1,99 e fora outras qualidades de frutas e verduras que o R$ 1,99 aqui para vocês em termos de batata é o preço R$ 1,99 tem para você, tá ok? A batata hoje a esse preço sensacional. Nós temos cenoura, repolho, tem melancia, vamos dar um pulinho aqui no meio, mostrar para você o que tem esse material aqui, ó. Nós temos aqui, ó, cenoura por R$ 2,29, nós temos aqui, também aqui, ó, beterraba por R$ 2,99, olha a qualidade da beterraba, qualidade da beterraba para você. Olha aí, ó, melancia, melancia da boa, imagina você, né, poder botar uma melancia dessa aqui, nessa época, cortadinha na frigideira e comer aí uma sobremesa sensacional. Olha, tomate, preço bom de tomate, para vocês, tomate, verdura, fruta, tudo que você imagina, nós temos aqui, JJ Supermercados. Outra coisa também, olha ali, ó, toda hora sendo abastecido, porque o pessoal compra, compra e está levando de quilos para casa. Então, JJ Supermercados, aqui na João de Magalhães, é pedido para você, tá bom? Vamos passar por aqui? Vamos pegar, pode ir, ó, vamos ver aqui, vamos visitar aqui o JJ, tá? Olha aí, aqui vamos chegar na padaria, porque a padaria, nós já temos aqui, olha a cebola aqui, ó, antes que eu me esqueça aqui, ó, cebola, sensacional a cebolinha, qualidade, deixa eu ver o preço aqui. Deixa eu ver o preço aqui, R$ 2,99, barata. Você pega aí em outros locais aí, a 3, 4, 5, aqui tá R$ 2,99 a cebola. Batata R$ 1,99, cebola R$ 2,99, tem verduras, alface, couve, tudo a preço de banana. Gente, vamos ver a padaria, padaria sensacional para você, olha só, o cheirinho, pena que não dá para botar o cheirinho na televisão, né? Porque senão seria bom, né? Tem todo tipo de pão, pãozinho fresquinho, tem tortas, tudo mais, bom para açougue, bom para açougue, olha só o preço do açougue. Vamos lá então, vamos fazer a volta aqui. Quanto que tá alface, olha aqui, olha aqui, ó, olha aí, tá bonito, hein? Tá fresquinho, olha aqui. Ah, que maravilha, cara. É uma maravilha poder comprar coisa boa e barata. Olha, olha o tamanho do repolho, olha aqui, olha aí. Um repolho fresquinho, novinho, tu vê que é novinho, é tudo novinho, tá? Hoje eu não vou levar nada, mas amanhã eu vou vir buscar. Olha aqui, ó, o kit aqui, ó, R$ 34,99, alcatra, maminha e picanha. Tá? Vamos ver a paleta aí, ó, a paleta. Olha ali a paleta, sem osso, só carne, R$ 29,99, tá bom? Mas tem coisa boa, também tem língua, que é uma linguinha bem feita, cara. R$ 14,99, bife de primeira R$ 34,99, coxinha R$ 14,99, o peito R$ 11,94, o fígado R$ 19,99, tem o ossinho a R$ 9,99, colchão mole a R$ 34,99, tem aí, é, mondongo a R$ 7,99, olha a carne que tá aí, ó, é, carne boa, carne boa. Vamos passar pra cá? E aí, o que que nós temos, o preço da coxa e sobrecoxa hoje? Hoje tem a coxa dorsal a R$ 7,49. R$ 7,49. Então quer dizer que tu leva aquele, aquela galinhazinha, o quilo, R$ 7,99, coxa sobrecoxa? Coxa sobrecoxa, temos paleta R$ 11,99. Paleta? Paleta de? De porco. De porco, a paletinha. Tem uma pontinha de peito a R$ 17,99, pra fazer de panela, molho, né? Viu? Tá boa a coisa, hein? Aliás, vou te contar, botar, assar um porquinho no forno é bom, né? Botar uma polenta. Isso, uma polenta, fica ótimo. Tá, aí compra um vinho. Compra um vinho, né? Carne de porco, polenta e vinho, uma radite. Uma verdura. Faz o cumprimento, final de semana. Tá certo. Obrigado, tá aí. Este é o açougue, olha aqui, ó. Olha só. Cara, eu sou tarado por isso aqui, eu não sei se o Alan é, mas... Um ossinho de porco. Um ossinho de porco, bem feito na panela, né, Alan? É bom, é bom. Cozinha na panela de ferro, né? Panela de ferro. Ah, tem que ser. Mota aquele ossinho na panela de ferro, faz uma polenta, uma couve, um repolho, né? É, esse ossinho aí, uma polenta, já não precisa de mais nada, mas sempre bom uma saladinha, né? É bom, cara. Bota a bola nisso aí, ó. 11,99, a paleta de porco pra você. Eu tenho aqui o galo caipira por 7,99. Tem a galinha caipira por 9,99. Tá o ossinho, aquele que nós estamos falando aqui, ó. Bota ali, porque é recheado aquele ossinho. Bota a recheada nisso. Eu adoro isso, hein? Tá por 5,99. Tá bom. A coisa vem pra cá agora. Vem pra cá. Olha aí, ó. Aqui é os quitutes. Aqui é os quitutes. Olha aí, maravilha, hein? Tem pãozinho? Tem o quanto ao quilo? 9,99. 9,99. Feitinho na hora, cheirando agora. Tá saindo forno. Não dá pra passar o cheiro pra TV, mas o resto... Né? Olha o que elas fazem aqui, ó. Aqui é o engorda. Aqui é a seleção do engorda. É pizza, é salgadinho, é rosquinha. É tudo. Sonho. Sonho. E é bom café com leite, né? É bom, é bom. Aí tu engorda. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. Só engorda. Mas é bom. E o brasileiro não vive sem, né? Claro que não. Olha esse bolinho aqui. Meu Deus, eu vou levar. Ah, viu? Tá aí, ó. Para. Tá louco. Tem pães, cucas, tortas, tudo pra você. Dá um bisudo aqui, pra você ver como é que tá o JJ Submercado aqui da Jornal de Magalhães. Mas, né, obrigado ao Zé, que é o proprietário que tá dirigindo isso aqui, a sua esposa, Ju. Ao João, aqui nas frutas. Né, é uma família servindo as famílias. Isso é bom. Que nem o Zé diz, eu prefiro ganho pouco, mas ganho sempre. Ganho pouco, mas ganho sempre. É muita gente por aqui, gente comprando. O povo não para de vir. E são coisas boas, qualidade boa, né? Tá aí, ó. O rapaz que tá botando aí agora, tá fazendo mais batata. A batata tá saindo, porque hoje a batata tá R$ 1,99. Gente, tem pé de alface, couve, cebola R$ 2,99. Tem tomate barato. Tá tudo. Outra coisa, olha aí, ó. Aqui você compra também a granel. Tá? Você pode passar tranquilo no JJ Submercados. Agora, vamos falar uma coisa boa. Se você gastou R$ 150,00, fez ali 4, 5, o rechinho em sacolas, né? Gastou mais de R$ 150,00. O supermercado leva você com a mercadoria em casa. Tá? Olha aí, ó. Brócolis. Esse brócolis é bom pra quem tem diabetes. Brócolis é bom pra salada. Brócolis é bom pra saúde. Pegou uma saladinha de brócolis, fervidinha na panela, com cebolinha. Meu Deus do céu. É o momento. Olha aqui, ó. Morango. Morango é bom pro sangue. E é muito bom. Olha aí. As moranguetes. Vamos comprar morango. Morango é bom. Tá? Ai, de caipirinha, né? É muito bom. Caipirinha de morango. Caipirinha de morango. É o Alain que tá falando. Não sou eu. Gente, passou de R$ 150,00 o ranchinho em sacolas, o supermercado leva você. Tá bom? Isso é muito bom. Você comprar R$ 150,00 e carregar, não precisa mais pagar o Uber. O supermercado vai levar você. Esse é o trabalho que o JJ vem desenvolvendo pra vocês, então, aqui. Fez o seu rancho. Acima de R$ 150,00. Ele leva você. Tá bom? JJ Submercados aceita todos os cartões de crédito pra você. No Pix, né? O dinheirinho. O que você, assim, desejar. O supermercado JJ tá aqui pra servir você. Muito obrigado. JJ junto com a gente nesta grande caminhada da economia. pra você aqui na praia. Muito obrigado. Juscel Bueno para o Dimensão ao Vivo. Pra comunidade aqui. O que você, assim, tem que ver? 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 Obrigado.